Dois lotadores aqui do Rio de Janeiro, de duas cidades importantes do Rio, Petrópolis e também São João do Meritiz, se enfrentando neste duelo, nesta nona luta da noite no Jungle Fight. Nós vamos juntos com este grande combate. Matheus Santos, de um lado, do outro o Neuak. Vamos ver quem leva a melhor. O Neuak, córnero amarelo, córnero verde para o Matheus Felipe Cabocano. Um verde dos atletas aí também bastante completos. O Neuak é oriundo do jiu-jitsu, inclusive ele já ficou entre os top 3 das melhores finalizações do Jungle Fight. E uma curiosidade, Guilherme, o Neuak é um nome de origem hijaelense e significa Deus é o meu auxílio. Maravilha, informações aí dos lutadores com o Felipe Cabocão. Cabocão que durante a semana bate um papo com os atletas, com os técnicos, faz todo esse trabalho aí de captação de informações para trazer para você aqui no Jungle Fight. Nas edições, dando um chão, nosso Felipe Cabocão. O Neuak contra o Matheus, I am ready! E ele está pronto! O Matheus vem para cima, responde o Neuak. Olha o Matheus, não quer saber de chão não, quer trocação hein Cabocão? Não quis se aproveitar da posição ali do Neuak não. Muito compacto o Matheus, nada mais nada menos a lenda Pedro Hilde no seu corner, está mostrando aí que tem uma trocação em dia, belas joelhadas, belos chutes. Realmente um rapaz muito promissor e o Neuak também está mostrando que tem muita resiliência, está tomando alguns golpes, mas está persistindo dentro do combate. Sabe o quão importante é essa luta dentro do maior evento da América Latina que é o Diego Fight. O apelido do Matheus, I am ready, eu estou pronto. Garoto de apenas 19 anos, se ele vencer o Neuak, que é um cara experiente, casca grossa, ele vai mostrar que está pronto mesmo. Olho no Matheus, que vem para cima. Neuak bambiou, caiu, o Matheus não quer saber de chão não, quer vir para trocação. E você citou muito bem, Cabocão, o Matheus é um lutador do Pedro Rizzo, né, que é uma lenda aí da trocação. E parece que aprendeu muito bem o Matheus, vem numa trocação pesada. E dizem, dizem que quem tomou um chute do Pedro Rizzo, onde pegou o chute, nunca mais nasceu o cabelo, viu Cabocão. É verdade, é verdade. Eu ouvi dizer mesmo que realmente não nasce mais o cabelo. Também está com... Nossa, que pedrada, que nocautaço, que nocautaço, vai terminar, vai terminar a luta, vai terminar o combate, vem para cima o Matheus, o Neuak sobrevive, vai terminar, vai terminar o duelo, vem para cima o Matheus para terminar com a luta. O Neuak só se defende, o Matheus precisa acabar com a luta, precisa acabar com o duelo. Não pode deixar o Neuak sobreviver, vai tentando se manter vivo o Neuak. O Matheus precisa terminar com a luta, que pedrada, que diretaço do Matheus. O Matheus precisa terminar com a luta, vai terminar o Matheus. O Matheus precisa terminar com a luta, vai terminar o Luz. O Matheus precisa terminar com o Luz. You can still go, even when you feel slow You can still go, even when there's no hope You can still go, I never ran sitting on Man, I still go Go, 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 go You got a mind, but even that could change You can flip the gray matter like some batter in your brain That's what I say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange, all the bad too ok Take the worst thoughts, same, turn them to a game Take the best thoughts, same, put them on display On repeat O anúncio do vencedor deste combate O árbitro mestre Flávio Mendra Interrompeu a luta aos 3 minutos e 1 segundo do primeiro round Sendo assim, vitória por nocaute técnico de Matheus I'm ready Sendo assim, vitória por nocaute técnico de 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 Obrigado.